E aí galera do canal, tudo bom? Eu tenho de novo aqui trazendo pra vocês uma box muito interessante Que é da Mr. Box, a Mr. Box, Bad Boys Fiquei esperando muito tempo pra essa caixa chegar E a hora que chegou eu já nem esperei Eu já vou abrir aqui direto ela, já vamos ver como é que é E depois eu mostro pro pessoal no canal porque eu tava muito ansioso E vou falar pro pessoal, pra vocês, pessoal Essa caixa, meu, é uma das melhores que eu recebi até agora Sabe por quê? Ela tem apenas um item, apenas um único item dentro dela Que é top, muito top O item que qualquer colecionador vai querer ter na parede Ela já deu spoiler aqui, é de parede Mas antes de abrir essa caixa maravilhosa aqui Não esquece de dar aquele like no canal Seguir o canal, né? Dar o like nesse vídeo, deixar um comentário aí Pra incentivar eu a trazer mais e mais unboxings, né? Mais e mais esse tipo de vídeo Eu ia até mesmo nos comentários deixar uma sugestão de novos vídeos aqui pro canal Você que tá sempre seguindo aí, você que tá curtindo aí o trabalho que eu venho fazendo Deixa aí uma sugestão que provavelmente eu vou ouvir, né? Na verdade, com certeza eu vou ouvir você Vou responder e vou fazer o vídeo que você pediu, certo? Bem, sem mais delongas Vamos abrir um box aqui, ó Como sempre, a caixa aqui da Mystery Box Uma caixa toda personalizada Uma caixa muito bonita, muito bem feita Certo? Deixa eu deixar aqui no cantinho essa E eu vou puxar E quando a gente abre Já tem o único item Aqui dentro É, garotos E garotas A cabeça do Thanos Certo Ela é uma cabeça feita de material Parece um borrachado, um látex Algo do tipo E ela já é própria pra você colocar na parede Ela já vem com um suporte Uma espécie de um suporte Ela já vem com um parafusinho Pra você prender ela na parede E é legal porque a cabeça é toda texturizada Certo? Eu vou mostrar aí Agora eu já tô mostrando pra vocês aí em detalhes Como é a cabeça Um zoom da cabeça Ela é toda detalhada Detalhes da orelha Os olhos E ela é feita em um vinil Pelo que eu entendi Certo, pessoal? Bom box legal Da cabeça do Thanos aqui E é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, pessoal Espero que tenham curtido Não esqueça de deixar aquele like no vídeo Deixar um comentário Se inscrever no canal E dar aquela incentivada, certo? Vou ficando por aqui Agradeço por ter assistido até então E até a próxima Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau